Mas aí eu tô comendo. Mas essa é boa que ela tem até... Pô, camarãozinho top, hein? Olha só. Tem até linha na frente, né? E aí, Jota, tranquilo? Na paz? Estamos juntos, estamos juntos. Você é louco, é isso? Olha isso, mostra a ilha lá pra eles, ó. A ilha? Claro, é aquela lá, né, André? Ah, não é aquela ali? Não, é ali, ó. Ah, fica pra cá? Não é lá, não é lá então? Ah, eu achei que era aquela lá, cara. É ali, ó. Então, no caso, eu teria que ir até lá, né, pra mostrar. Ali não tá a ficha ali, tu vê? Mas aí, pessoal. Ali é lá, mas... Atrás de vocês vai ver. Show. O lugar aqui é bacana, hein, pessoal. Lugar bacana mesmo, top. Mas é isso, daqui a pouco a gente chega lá. E aí, ó. E moria, subi natal A CIDADE NO BRASIL 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 Pode virar pra lá, tá lá, tá gravando Ao cigarro, entre lágrimas, na suplicência de uma opção Plataformas no horizonte, alvejando teo olhar Face a face sempre esteve, um caminho a distanciar Oh, 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 oh Em um suporte de solidão Em uma estaca cavada dentro de um coração Caindo em um abismo O vento passa na percepção Aonde vós estará se estiveres dentro de um coração E eu comecei a gravar aqui também, tá? Então... Pessoal, o Luiz falou aí que ele começou a gravar Porque ele também vai fazer um vídeo aqui com o canal dele Lembrando sempre que o canal dele vai estar aqui na descrição Assim como o canal do Jota e do Jefinho também Eles tem um canal de terror deles Então tá o canal de todo mundo aí que vai fazer essa... A gente vai dormir aqui nessa noite Aqui nessa ilha nessa noite, né, Luiz? Sim, claro, vamos passar a noite aqui Como eu tava falando A gente vai lá de umas madeiras aí Antes que molha Pra tentar fazer uma fogueira Trouxe, né, pra passar aí as barracas Bom, pessoal, estou aqui Já chegamos, tá um pouco escuro aqui Tô usando aqui a claridade lá da luz O André tá com a... pode... aí O André tá com a lanterna aqui pra ajudar O local aqui, pessoal, só de chegar no local aqui Pode acender, André, pode acender O local aqui, pessoal, só de chegar aqui, cara Como vocês estavam vendo aí durante o dia Já deu aquele impacto, cara Então eu espero explorar bastante aí O André vai passar aqui pra vocês a informação Sobre o local Porque ele já fez filmagem aqui, certo? Então é isso Não se esqueça de escrever aqui no canal do André Do Chamos Tem o Jota que acabou de passar aqui também Dá um salve aí, Jota Tamo junto É, se inscreva no canal do Jota E o Jefinho que tá lá fora, dando uma força Tô mexendo com fogo aqui, irmão O negócio meu aí é fazer fogo Isso, show Bom, o André vai passar pra vocês aqui agora, tá, pessoal? Não se esqueçam de escrever no canal deles, hein? Tamo junto Verdade, pessoal É o seguinte prazer É estar mais uma vez aqui no canal do Ulisses Deadline Memória Sobrenatural Pessoal, a gente já gravou aqui na saída de 2019 A gente passou uma noite aqui O pessoal lá do nosso canal curtiu bastante O que a gente gravou nesse local E o pessoal pediu muito pra gente trazer Ulisses Deadline aqui nesse local E, cara, aqui é uma base naval Uma antiga base naval dos alemães Na época que eu não posso falar esse nome, né? Alemão, sem problema É, alemão, sim Mas aquele... Você não pode só... Aquele do cara ruim lá da Alemanha Não quer me pegar rapidinho e mostrar com Ulisses? Pode ser? Vamos mostrar pra ele É porque, pessoal, tá vindo uma tempestade aqui Além de tá começando a ficar escuro Tá vindo chuva aqui nesse local Vai chover muito E o Ulisses não conhece ainda aqui pessoalmente Só através de vídeo Mas aqui é uma base antiga naval dos alemães Na época de Getúlio Vargas Getúlio Vargas Que junto com os alemães Ele fundou essa ilha aqui E aqui atracava navio Até submarino dos alemães Pra abastecer óleo Tem minério de carvão aqui também Tem os túneis de tanque de óleo Ele guardado ainda da época Tem um sobrado ali em cima muito assombrado Ou seja Muitos militares Que passaram por aqui Acabaram morrendo nesse local Naquela época E claro Já faz muito tempo Eu acho que Getúlio Vargas foi lá no 1940 Por ali né Então vocês imaginam Aqueles militares que aqui ficavam Todos já devem estar mortos Então imagina a história que não tem esse local aqui Então É isso Inclusive Aqui na cidade de São Francisco do Sul Que é onde fica essa ilha Esses alemães Eles deixaram um prejuízo muito grande No rio que corta uma rodovia lá Virou Ele ficou todo atolado de lama Por causa dessa base naval aqui que eles fizeram na época Ficou Como é que é o que aconteceu lá no... Que aconteceu lá no... Que aconteceu lá na... Nos banques lá O linguado O linguado O que aconteceu lá Sabe explicar pra eles? Antigamente lá no linguado Cheguei perto Cheguei perto Eles iam fazer... Construir uma ponte Que na época o canal do linguado Se atravessava com uma ponte rotativa Entrava aqui Virava e jogava o carro pro outro lado E aí Getúlio Vargas entrou em acordo Com o governo Alemão Pra tá construindo uma ponte Lá no canal do linguado E construindo uma... Uma montadora né De automóveis Aqui em São Francisco do Sul E o canal foi construído A ponte foi construída Foi feito o aterramento né Aterraram o canal do linguado Que inclusive esse é um impacto ambiental Que até hoje existem consequências Existe um processo entre Brasil e Alemanha O Brasil pedindo indenização da Alemanha Por aquele governo Não vou falar o nome né Mas aquele governo que tinha naquela época Então... Pra poder reparar os impactos ambientais Que tiveram aqui né Pra poder arrumar o canal ali Mas até hoje não saiu nada Mas foi isso Isso que aconteceu né E aí... Em troca O Brasil cedia esse espaço aqui Pra... Pra Alemanha Construir uma base militar Que era uma base de abastecimento né Os... Os... Navios encostavam aqui Carregavam carvão E óleo Ok... Agradeço o Jefinho aqui Já passou a informação O André também Tá ali Já foi ali pra dentro Tá... Ele tá com vontade De tá entrando né Eu também tô com muita vontade A gente tá... Tá... Tá conhecendo aqui o local tá pessoal Só que... Eu acredito que eu vou estar fazendo um corte aqui agora Certo? Porque... Tá começando a pingar aqui pessoal E a gente precisa... O Jefinho já começou a juntar as coisas ali Pra gente fazer a fogueira Que se vê a chuva aqui Pode pegar a gente aqui de surpresa E tá dando uns trovões fortes É isso pessoal Até daqui a pouco O André tá lá fazendo as filmagens O André você vai tá querendo mostrar o local agora E agora amanhã é melhor a gente primeiro correr com as coisas Cara eu acho que ele vai pegar tudo pra cá O Jato tá levando a barraca aqui ó Obrigado Jefinho É que eu vou aproveitar já em barro E vou te mostrando o local Você quer? Isso pode ser? Cara deixa eu ver minha bolsa Essa aqui é minha bolsa Essa é sua? Pera aí eu preciso achar minha bolsa aqui pra pegar a lanterna Fechou Aqui É muita coisa que... Eu acho que é uma semana Mas é só uma noite A gente tá aqui nos quinto Parece hein Sim Eu faço... É diferente Peguei Tá bom Estranho né cara Já mexeu aqui Eu achei que era algo hein Olha só a altura das portas Do teto Aqui O André tá passando pra vocês aí tá pessoal Eu tô acompanhando com ele aqui Já escreveu seu nome Opa Parece que tá começando a chover hein André A gente precisa dar uma agilizada nas barracas E pegar madeira Tá vendo? Eu acho melhor a gente deixar pra tá filmando mais a noite mesmo Viu André? Porque se essa chuva vem com tudo A gente sem barraca Sem nada armado Começa a escurecer Tem que montar a barraca aí desse jeito Vai ser A gente precisa resolver aqui Tem muita coisa pra te mostrar aqui Certo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Conhecer a parte de cima Conhecer Claro Vamos lá Tu quer começar aqui por baixo de novo? Mostrar aqui ou tu já viu aqui? Não Eu acho melhor a gente ir pra cima lá E aqui a gente vai Vamos lá pra cima Depois a gente talvez finalize aqui Vai ter mais espaço Aqui olha só Aqui fica o minério de carvão Aqui ó O minério de carvão E o jetim acredita que isso aí pega fogo ainda Cara olha o que eu achei aqui ó Olha André ó Você é louco Ó Ó Boiaba Boiaba cara Poxa vamos comer uma Vamos vamos ver Eu creio que essa aqui tá melhor Pega essa aqui André também ó Tó Vai ver Bora Hum Olha isso pessoal Ó Docinha hein Top Olha esse paredão aí Olha esse paredão aí Certo Como lá eu encontro muita cobra André Eu costumo gravar sempre olhando pro chão cara É É Pessoal se cair alguma gota aqui Na câmera eu limpo aqui tá Chovendo aqui já no local Ficando escuro já né Cara bacana hein É tá ficando mas a gente trouxe lanterna viu pessoal Trouxe lanterna aqui Cara dá uma olhada aqui nessa escada O André vai tá fazendo a frente É bacana O André vai tá fazendo a frente aqui Porque ele conhece o local Sim Mas tem um sobrado Opa Deixa eu ver como é que tá aqui pessoal Já tem umas gotas aí Vou tá enxugando aqui Vamos lá Vamos lá Cuidado pra não escorregar também né André Tem que cuidar pra não escorregar Aqui em cima tem uma tampa também Tem que cuidar porque ela tá rachada Tem que cuidar porque ela tá rachada Dá uma refrescada né Luiz Tá muito abafado Sim Apesar que em mata assim vai ficar bem abafado ainda hein meu André Tem que cuidar E tem outra escada pra lá hein É Você já explorou ali? Não, não, não Ali tem os fundos de óleo Ah sim Olha essa tampa aqui eu tenho que desviar ela até o bicho Corre o risco de afundar? Tá Ela tá quebrada Ah sim Ah e é fundo ali hein É fundo? Quer ir aqui se eu vou Tá Vai ali pra uma frente que eu quero ver O que que tu acha do local Cara que bacana hein André E aí Luiz O que tu acha do local? Não, não É pancada sinistro hein Na verdade André deixa eu explicar pra você Quando você chega você já tem um impacto certo? Já tem um impacto Ou alguma sensação forte Até pelo local você está num lugar desse aqui Sim Mas quando você tem uma visão daquela ali ó Aí já vem um monte de coisa sabe? Verdade A gente vai tá entrando agora? Vou entrar ali Ou você quer deixar pra noite? Não vou entrar ali só pra dar uma olhada entendeu? Entrar? Ok Vou aguentar Eu peço licença aqui do local A parte de cima lá parece ser toda estourada né? Não dá pra andar E quem andou já varou lá de cima pra baixo Olha o clima que tá aqui dentro Eu tenho um... Toda vez que eu entro aqui eu sinto muito observado Foi esse pensamento que eu tive na hora que eu tava lá fora daquela janela Exato Eu gosto de olhar sempre em volta assim no chão sabe André? Olha só quanto o trailer tem aqui Cara os caras construíam... Cara tem um rádio lá em cima André É verdade? Tem um rádio lá em cima É dá pra ir lá Olha lá Olha lá Tem um rádio ó Olha aqui ó Caraca lá em cima Tá vendo André? Deixa eu vir mais pra cá pra você poder focar lá você Olha lá ó Tem um rádio lá pessoal ó Cara aquilo lá na parte superior do forro hein Cara que lugar obscuro Tem um rádio lá gente Tem pra ver que era sinistro aqui ó Sinistro Sim claro Top o lugar aqui Top pessoal Deixa eu dar uma olhada aqui né Tá limpo aqui a gente Aqui aconteceu... A primeira vez que a gente veio aqui em 2019 aconteceu muita manifestação aqui 2019 você esteve aqui? 2019 né Olha só Pensa né cara Tem noção que Getúlio Vargas pisou nesse local aqui Olha aí pessoal Você tá vendo o que ele tá passando pra vocês aqui? É verdade Getúlio Vargas é o presidente do Brasil né Junto com os alemões construíram essa base naval aqui Então Impressionante Sem dúvida eu vou estar tentando uma comunicação aqui a noitinho Ô André Fazer um Spirit Box? Ah uma... Não só com o aparelho Mas um... Um sentimento aqui Porque a noite vai... Vai ter uma sensação maior Entendeu? A noite aqui vai ter uma sensação É legal muito né Tá olhando aqui já Olha isso Dali pra frente não dá pra andar tal Olha isso É perigoso Até aqui é meio perigoso Graças a Deus Olha isso Olha isso Ah é antigo né Nossa esse forro aqui pisou ou varou Já era Já era A não ser dessas bases aqui maiores aqui Mas é não é risco andar nisso aqui Não de forma alguma Aqui a gente não pode ir E aquela parte de lá então André? Nada foi por fora Ah por fora Tem que descer chega aí Ah sim Tive uma sensação aqui pessoal A coisa que aqui tá lisa ó Sim Tive uma sensação aqui pessoal O que é isso aí, mano? Ali é tipo uma guarita Uma guarita ali Aqui é mais caro, aqui dentro Acho que é aqui, ó Sim, talvez Lá embaixo é a base onde a gente está acampado, entendeu? Posso virar para a parte de trás, pessoal? É aqui, ó Tá muito liso aqui, amigo Nossa, opa Liso mesmo, hein? Muita chuva, pessoal Local desse jeito aqui, ó Cria lodo Tá bem liso mesmo, hein? A parte que nós estamos ali Sem dúvida, os alemães Eles faziam um design Até na arquitetura, né? Eu acredito que dê para pisar aqui para a estelagem Sim Sim A parte que ali estava aqui embaixo agora Verdade Eu acho que aqui é... Deixa eu ver aqui, pessoal Deixa eu dar uma conferida aqui Tá doido, cara Eu acho que dá, hein? O rádio estava ali, ó Cadê o rádio? Cadê o rádio que estava ali? Tem um compartilhamento lá em cima Não sei Estranho, hein? Vai trazer ali de lá Ah, não é aqui que está o rádio, pô É? Cara, muito perigoso, hein, pessoal? É para cá? Não, cara, esse rádio sumiu, ó Cara, esse rádio sumiu Olha isso, pessoal Olha aí, ó Eu estou mostrando para vocês, cara Era para estar ali, ó Bom, a gente vai fazer o retorno aqui à noite, né, André? É mais bom Vamos acabar aqui no lugar aqui O que você acha agora com essa chuva aqui, cara? Melhor na Jair, cara? Tem mais algum outro lugar? Cara Quer explorar? Olha, com chuva vai ser complicado Porque o marco fechou bastante Aqui, na tua frente, aqui, ó De seu lado, esse local aí Era uma trilha totalmente aberta em 2019 A gente conseguia chegar até numa praia que tem lá Mas olha como é que subiu o mato Vamos ter que passar isso aí Certo Enfim, pessoal A gente vai ter que agora fazer à noite Gravar vídeos aqui A gente vai tentar gravar enquanto a gente dorme Na barraca Ver se acontece alguma coisa A gente vai fazer vários vídeos aqui nesse local Mas assim, Ulisses Eu queria que tu deixasse um recado para a galera Qual que foi a tua primeira impressão O que que tu achou de conhecer o local? Porque a pessoa estava muito na expectativa, assim, para saber O que que tu ia achar de conhecer essa ilha, entendeu? Aham, claro O que que tu achou, assim, desse local? Bom, o que eu posso passar para todos que estão assistindo aí, tá, pessoal? É o que eu passei aqui Desde a hora do barco Já dá aquela sensação de sentimento Até pela história que o André me passou E o que ele já me disse sobre A filmagem que ele fez aqui Correto? Sim E o local aqui, com certeza, ele já habita coisas do passado aqui nesse lugar, certo? Ele habita coisas do passado aqui nesse local E o sentimento que eu tive lá embaixo foi o mesmo que o teu De que algo está observando Então a gente tem uma forte A gente tem uma forte expectativa de conseguir algo aqui no período da noite E eu vou tentar isso Verdade Certo? É isso aí, vamos ver o que que acontece Toda a expectativa Valeu Fechou? Fechou Pessoal, então é isso Aguardem a investigação aí da noite E o aqui é para o canal Pelo canal do Ulisses Da Dinagem Memória Sobrenatural Lembrando que o Ulisses vai gravar aqui também Vai fazer a visão dele Vai estar o vídeo aí no canal dele Vou deixar o link do canal do Ulisses Aqui embaixo na descrição do meu vídeo também Se inscrevam lá Para não perder o vídeo do Ulisses também Pode ser que ele grave um vídeo diferente do meu também Que a gente grave vídeo só para o canal dele Claro, claro A gente não sabe Vai ser surpresa de repente É, mas é bom você ter citado isso, viu, André? Porque geralmente o pessoal Vamos supor, até eu chegar lá Você já postou o vídeo Isso Ah, eu já assisti Já sei que vai pegar Mas pode ser que você tome um caminho diferenciado E outra Mesmo que a gente tiver um próximo O outro que acontece, pessoal Ele está focando lá Eu estou focando aqui Ninguém sabe se acontece algo diferenciado O Ulisses pode gravar uma coisa que eu não peguei E vice-versa Isso É isso aí Bom, pessoal, vou estar desligando aqui Porque já está molhando a câmera O André disse que não tem problema Mas eu estou preocupado um pouco É E é isso Estamos juntos, valeu Estamos continuando Aqui está o pessoal mostrando Um pedaço aqui para vocês Olha, olha Como que é difícil aqui Existe uma escada aí Está vendo, pessoal? Olha Aqui é a parte onde existem os tonéis O André está explicando aqui para mim Cara, isso para mim parece mais uma base Ah, tem uma base aí embaixo do tonel Isso aqui era cheio de óleo Cara, olha isso, cara E ali tem uma porta aqui da previsão Que eu tenho um pouco de medo de andar em cima disso aqui Sim, claro A gente não sabe do tempo, né? Eu já passei em cima aqui E por ser profundo Se caiu ali A gente não sabe nem o que tem ali É perigoso Olha só Bom, pessoal Você vai arriscar? Cara Deixa eu ver, André Cara É, com isso você joga uma corda lá, hein? Corda? Não tenho corda, homem Eu vou Cara, que sensação que está me dando horrível aqui Tem uma sensação que isso pode esmoronar a qualquer momento, cara Cara, e é profundo, hein? Minha, nossa, cara Nossa, está cheio de óleo ainda, André? Tá, né? Cara Bom, talvez água suja, mas óleo também Cara, se isso aqui, se eu cair aqui pra baixo Cara, e ele treme, ó Ele balança, cara? Deixa eu sair daqui Cara, você é louco Arrisquei, ó Arrisquei, arrisquei Isso aqui está 80 anos do tempo, cara Ah, não, arrisquei Vamos voltar Peraí, deixa eu ver um negócio ali Ah, tá Parecia de ter visto um rosto ali, André? Cara Que parecia de ter visto um rosto ali, cara Arrisquei 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 Música O caso de chuva cair, arco-íris do céu, flores a brocar A paz trazendo a paz, em algum lugar você está a pensar, pensar, pensar Sonhos leves trazem a lua, a pensar, pensar, pensar Estradas guiam para o teu olhar, a pensar, pensar, pensar Pois quando acordar, lembre-se que eu estarei sempre frente a frente com o teu olhar E se a chuva parar, o meu perfume passar, em tua memória os meus lábios sempre vão estar E se a chuva parar, o meu perfume passar, em tua memória os meus lábios sempre vão estar Memória os meus lábios sempre vão estar Música 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 Música